Olá, eu sou o professor Andrei Venturini Martins e essa minha quarta aula será sobre a crise de identidade no contemporâneo. A grande questão a se fazer é o que é o eu. Então, é uma outra crise que o ethos contemporâneo precisará enfrentar. É uma outra crise que o homem inserido no ethos contemporâneo, ou seja, neste momento marcado por cisões e massificações, que o homem então terá que enfrentar. Bom, nesse contexto do contemporâneo, me parece que é o corpo que passa a definir o indivíduo. É justamente o corpo que passa a particularizar o indivíduo e ser o cartão de apresentação do homem. Então, veja, há uma mudança que eu gostaria de ressaltar, na qual a particularização, a identidade e a particularização do eu não está em um elemento subjetivo, ou seja, não está no pensamento, não está numa concepção de caráter, não está em nenhum tipo de valor que o indivíduo outorga a si, não está em uma dada ideologia que concede as diretrizes para a ação no mundo de um dado indivíduo ou de um dado grupo, mas trata-se em uma outra forma de reconhecimento de si. O reconhecimento de si, a identidade, passa a estar no corpo. Ela é uma identidade somatizada, soma, corpo. E é nesse sentido que eu chamo a atenção que a carta de apresentação do homem torna-se o corpo. A massa ou grupos dentro dessa sociedade de massa busca um corpo perfeito. E aí existem os grandes templos dos corpos perfeitos, as academias. Existem procedimentos para a criação daquilo que nós poderíamos chamar, entre aspas, de um corpo perfeito. Esses procedimentos seriam as dietas rigorosas. E a tecnologia não fica para trás, com medicamentos voltados para a hipercultuação do corpo. Cirurgias, photoshop. O corpo ele se torna plástico, ou seja, trata-se de um corpo passível a manuseio, trata-se de um corpo passível a mudanças. Além de romper com esse padrão de um corpo único e estático, um corpo que você nasce com ele e você não pode mudar nunca mais, além de romper com isso, já que o corpo ele se torna plástico e manuseável, surge na década de 1990 a proliferação de elementos identitários do corpo. Então veja, se os corpos eles costumam a ficar iguais, iguais, cada vez mais iguais, então começam a surgir elementos que diferenciam os corpos iguais. São eles, por exemplo, tatuagens. E aí a gente entender esse grande fenômeno da atualidade. Então, você tinha o sujeito diferenciado porque ele tinha um corpo que fugia do padrão. Esse corpo que foge do padrão, ele foi se repetindo, foi se massificando de tal forma que o padrão tornou-se o corpo perfeito. Então é necessário um outro mecanismo de identidade. O indivíduo que se identificava com o seu corpo que ele considera perfeito, agora ele precisa de um outro mecanismo para que ele possa se diferenciar dos outros corpos. Então surge um grande movimento, que são as tatuagens. As tatuagens, elas aumentam. Antes, no Brasil, por exemplo, tatuagem era coisa de alguém que estava na cadeia. Hoje não. Eu diria que é muito difícil você encontrar um ser humano até 30 anos que não tenha feito uma tatuagem. Então, veja, a tatuagem tornou-se o padrão. Então, aí tem outros movimentos que vêm na tentativa desse processo de individuação. Então, por exemplo, os piercings ou elementos, acredito, um pouco mais radicais como alargadores de orelha. Então, esse é um outro elemento que, veja, o sujeito, quando ele passa do seu lado com um alargador de orelha, você olha. Por quê? Porque foge do padrão. E assim, existem mecanismos mais ousados. Pessoas que se cortam, se mutilam. Mecanismos mais radicais de individuação. Porém, não há dúvida que todos esses são mecanismos ou tentativas desesperadas de individuação por meio do corpo. Esses fenômenos, eles se tornam moda. E veja, essa moda, ela atinge o seu principal objetivo. Individuar. Individuar por meio do corpo. No entanto, a gente vive um problema é que a ideia de que existem muitos seres humanos individuados, entre aspas, dessa maneira. Então, veja, aquilo que inicialmente mostra-se como um movimento de individuação, torna-se um fenômeno de massa. Torna-se um fenômeno de massa. Para além do corpo, então, as mídias, elas tornam-se uma extensão do corpo. Então, veja, diante da dificuldade de se individuar no corpo, porque todos os corpos, eles se tornam iguais, não só o corpo perfeito, mas o corpo tatuado, com piercing, etc. Quando não tem mais espaço no corpo para pensar o processo de individuação, aparecem outros elementos que são extensões do corpo. E é justamente nesse ambiente que é a extensão do corpo, tá certo? O que eu vou chamar de um ambiente virtual. É justamente esse ambiente que se torna o local, o topos, o local, onde cada um dos outros homens continua a escurriu a sua própria individualidade. Não é à toa, por exemplo, que as redes sociais, eu diria que é o lugar da invenção de si. Eu diria que, com alguns toques de raridade, que as redes sociais é o lugar da mentira de caráter. É o lugar onde o indivíduo mente sobre si. Trata-se de um espaço de difusão das ideias sobre si. Quase sempre estas ideias, elas estão afastadas da precariedade, realidade do cotidiano. Portanto, o indivíduo, ele busca a cisão, veja, das massas por meio da individuação do corpo. Busca a cisão das massas por meio da individualização do corpo. Essa individualização, ela começa no corpo e se estende para um outro espaço, que eu chamaria do corpo virtual. Trata-se de uma tentativa de se diferenciar da maioria. não é? Trata-se da tentativa de construir um rosto para si. Trata-se da tentativa de construir uma identidade para si. Então, o que é mais importante a gente perceber, hoje, na nossa aula, é que há uma mudança de paradigma. O processo identitário não é mais, não está mais, o processo identitário não está mais na subjetividade. Não é a subjetividade que particulariza, mas é a objetividade do corpo. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que, estando na subjetividade, na objetividade do corpo, e de tal forma, esse corpo, ele foi tão particularizado por meio dos mesmos mecanismos, corpo perfeito, tatuagens, piercings, ampliação do corpo no corpo virtual, que a sociedade, ela ficou igual. Então, a tentativa de individuação massificou. E aí, o grande problema é que o indivíduo, quando ele olha para si, ele não encontra um rosto particular. Ele não encontra um rosto. O que ele encontra é o eterno mesmo rosto de todos. Então, com isso, o indivíduo, ele não se reconhece. A individualidade, ela é reduzida a pó. A individualidade é reduzida a pó. E aí vem um fenômeno interessante. Se a individualidade, ela é difícil e poucos a conquistam, então, aquele que não participa da massa, na qual todos estão inseridos, ele deve ser aniquilado. Então, agora, eu gostaria de pensar um pouquinho, um termo que é pejorativo. Se eu digo ele aqui para você, agora, você vai falar, é um termo pejorativo. No entanto, quando a gente pensa um pouquinho na etimologia da palavra, as coisas mudam. Que é o termo idiota. O que é o idiota? Pensando de forma, a palavra, a etimologia da palavra. O idiota é aquele que vive as suas idiosincrasias. O que são as idiosincrasias? Seria o indivíduo que vive os seus próprios afetos. O indivíduo que tem uma forma muito particular de pensar. O indivíduo que tem uma forma muito particular de ser e de estar no mundo. É justamente aquele indivíduo que criou um modo de ser capaz de se diferenciar da grande massa. Então, esse indivíduo, ele está afastado, diríamos. O indivíduo aqui, o idiota, ele estaria afastado da grande massa. Por quê? Porque ele pensa diferente, ele age diferente, ele se comporta diferente da grande massa. E vejam, o indivíduo, quando se afasta da massa, ele é visto pela massa como um desertor. E aí o termo idiota, ele ganha uma conotação negativa. Porém, a etimologia da palavra nos mostra que é justamente o indivíduo que verdadeiramente se individua. Verdadeiramente se individua. Então, eu vejo que esse é um ponto importante para a gente pensar em termos de tentar investigar como eu posso ser um ser verdadeiramente individual. De tal forma que eu pense e que não seja pensado. que eu sinta e que eu não seja sentido, que eu não seja determinado, que eu não seja coagido e que eu possa viver com autonomia. Eu creio que a reflexão é um elemento fundamental para que possamos ter alguma autonomia. E é claro que existem inúmeros elementos que colaboram para esse processo de massificação. Entre eles, o mercado. É claro que o mercado tem inúmeros elementos positivos. Quando a gente fala do capital, o capital foi capaz de criar uma riqueza enorme. É claro que ele foi capaz de também criar um hiato social muito grande. Mas não há dúvida nenhuma que o capital foi capaz de criar uma sociedade de mercado massificada. E a propaganda tem um papel fundamental dentro desse processo de compra e venda. E é interessante que, além do corpo, além dos topos do ambiente virtual, o mercado também pode funcionar como um mecanismo identitário. É interessante que, há 20 anos atrás, quando falavam de um carro, falavam da potência do carro. O carro tem não sei quantos cavalos, o carro atinge a velocidade X, o carro tem esse mecanismo que te ajuda a superar uma subida e etc. É interessante que as propagandas, por exemplo, de carro, hoje em dia, são a ideia de vincular o produto ao elemento identitário. Ou seja, esse carro, de alguma maneira, figura o modo de ser do usuário. O carro aventura para o aventureiro. O carro elegante para o elegante. O carro conservador para o elemento, para uma pessoa que se vê de forma conservadora. Então, veja, isso eu acho que é importante até para que aqueles que pensam o mercado pensarem. ou seja, usar dessa reflexão, é possível usar dessa reflexão para vender produto, mas é possível usar dessa reflexão para que o homem possa se reconhecer em meio a essa mecânica de determinações. Então, veja, trata-se de um etos de crise, de um espaço de crise, sem dúvida nenhuma, mas trata-se de um espaço de separação que, infelizmente, não individua, mas massifica. Então, por um lado, nós vemos uma tentativa de individuação. Por outro lado, a massa, o processo de massificação, impede essa individuação. O homem moderno tem como configuração de si uma espécie de matéria informe, como eu dizia, uma realidade sem rosto. É um triste diagnóstico, sem dúvida, a qual a tradição do Eclesiaste, aquele texto da Bíblia, sabiamente profetizou, quando disse, abre aspas, quanto maior a nossa sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o sofrimento, maior o desgosto. Fecha aspas. Parece que a sociedade do esclarecimento, a sociedade da ciência, do logos, em vez de criar um ser humano ou de produzir um ser humano cada vez mais autônomo e livre, cria outros embaraços, entre eles, a incapacidade do homem de se individuar. Eu diria, a partir da explicação que eu dei aqui, que o filósofo, o homem sábio, é aquele que vive as suas indiosicrasias. Eu diria que o filósofo é um perfeito idiota. Até a próxima aula. E aí E aí Se inscreva no canal.